A Prefeitura de Prudente notificou hoje cedo 32 camelôs para que eles deixem o camelódromo da cidade. O repórter Fernando Abelo está no local e ao vivo tem as informações para a gente. Qual é o motivo da decisão, Fernanda? Boa tarde. Boa tarde, Casa Grande. Boa tarde a todos que nos acompanham. Olha só, segundo a Prefeitura, eles estão cumprindo uma determinação judicial. A gente pode ver aí agora que todos esses boxistas, todos esses que o Celso está mostrando agora para a gente, eles receberam uma notificação que tem até 15 dias para desocuparem aqui o camelódromo. Só para a gente entender melhor essa história, em 2014, o Ministério Público entrou com uma ação contra a Prefeitura para que retirasse o camelódromo aqui da praça, da bandeira onde fica o camelódromo, por entender que a praça deveria ser um local de lazer e passeio. Depois foi feito um acordo que permitiu que 240 boxistas ficassem aqui, mas a Prefeitura teria que revitalizar, então, toda essa área. Quem recebeu, quem teve esse acordo aqui e está no camelódromo é o Francisco, que tem um box e vai falar com a gente agora como é que foi receber, então, essa notificação hoje aqui pela parte da manhã. É, foi triste, né, porque a gente saiu de casa cedo, né, de manhã para trabalhar, para ganhar o sustento da família da gente. E quando cheguei, nós fomos surpreendidos por uma notificação para que a gente desocupe o local que estamos trabalhando em 15 dias, né. E eu acho que em 15 dias não dá para fazer nenhum pão caseiro, né, quanto mais para desocupar um local de onde a gente trabalha há mais de 20 anos, né. Então, a gente vai procurar os meios legais aí para ver o que vai acontecer. Tá certo, muito obrigada aqui pelas informações. Casa Grande, outros boxistas também fizeram a mesma reclamação, né, vão correr atrás da justiça para ver se vão continuar ou não aqui no camelódromo. A Prefeitura também informou que já contratou um financiamento para a revitalização do camelódromo ainda para este ano. Eu volto com você. Tá certo, Fernanda. Obrigado pelas informações. É todo esse embrole envolvendo o camelódromo de Prudente que já falamos outras vezes agora com mais uma atualização do caso. Bom trabalho para você e para a sua equipe.